Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Tapeçaria Alemão. Pra quem não me conhece, eu sou o Alemão e esse é um canal que a gente sempre traz aí pra vocês um pouco dos projetos que fazemos com os nossos clientes e também o que faço nos meus projetos da Tapeçaria Alemão. Beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a divulgar bastante o nosso trampo aí por esse Brasilzão lá fora, que ajuda bastante. Vídeo sempre de segunda e quarta às oito horas da noite, não se esqueça. Hoje, mais um vlogão aqui começando pra vocês, vlogão da semana. Começar com chave de ouro, logo um polinho, polinho dos farol redondinho, charmoso, que a gente fez isso aqui, mano. Olha esse trampo. Olha isso aqui. Olha esse banquinho. GTI azul. Com pês-ponto, com a costura azul. Teto todo preto. Lateral de porta também, com o mesmo acabamento. Coisa linda, né? Já já vocês vão curtir uns takes dessa joia aí, que eu não sou muito bom de fazer os takes, então. Não, não, Tom? Então, já já vocês vão curtir os takes dessa joia aí. O resto aqui, os projetões que estão rolando, mais pra frente da semana, vou dar mais um rolê, que vai ter caminhado mais. Agora é o começo da semana. Por enquanto, curte os takes desse polinho aí, lindo, maravilhoso. E vamos ver o que mais acontece essa semana. Valeu! Continuando mais uma semana aqui. Hoje, um novo dia. Temos aqui essa Mercedes Série C. Uma C180. Ou C... É, C180. E esse aqui é um trabalho que a gente faz que eu falo pouco, porque não é muita gente que gosta de fazer, mas é uma opção. Principalmente quando o banco é preto, é mais fácil de fazer. Quando o banco é de uma outra cor, não é só o trabalho de substituição de faixa, que é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, o que aconteceu nesse carro aqui? O cliente trouxe pra gente. O banco tá muito novo. Você pode ver que tá tudo novinho. Mas aqui, tinha sido danificado. E a gente já fez a substituição desta faixa aqui. Eu vou mostrar pra vocês a pequena diferença que dá. A nossa gravação, ó, tô com o flash aqui, é mais fraca do que a desse couro. Tá vendo? Desse sintético, no caso, né? Então, dá um pouquinho de diferença. Mas no preto, não é nada muito gritante. Ainda mais daqui a pouco, com mais uso, o banco vai começar a pegar um pouco mais de brilho e tudo mais. Porque aqui, acho que fez uma higienização. Tá bem novinho o banco. Então, a gente trocou só essa peça. Você pode ver aqui que essa não foi trocada. Só essa aqui, que foi danificada em alguma parte aí da vida dessa C680. Então, esse é um trabalho que a gente oferece também. E quando é colorido, o que a gente tem que fazer? A gente geralmente faz isso em carros, assim, premium e geralmente carros altos, né? Altos, né? Que é difícil de entrar no carro, né? Por exemplo, Porsche, Cayenne, esses carros altos, assim. A gente acaba fazendo muito isso bem aqui na entrada do carro. Então, se a cor é diferente, a gente faz a substituição por a nossa cor mais próxima que a gente tem. Depois a gente faz um processo de pintura no material pra chegar nessa cor. Então, esse é um serviço que a gente fala há pouco aqui, mas existe também. Se tiver dúvida, entre em contato aqui. Sempre a gente responde todos os comentários de vocês. E também, se precisar, clica no nosso link, no nosso site, que um atendente nosso vai estar lá disponível pra tirar suas dúvidas, beleza? Então, essa é uma opção bacana aí. Foi o que foi feito nessa C680. É jogo rápido, faz com agendamentinho. Já, já, tá indo embora. Mostrar rapidamente o nosso querido Mondel, que deu mais uma caminhadinha. Então, já temos o painel, saiu aquele azulado, tá num pretão lindo, maravilhoso. O volante já está com o nosso CIEG, Marco Zero, no Havana pra combinar. A costurinha, tô adornando. Então, aqui do painel faltam as partes Black Piano. E a parte do revestimento, o banco já deve estar lá dentro, quase pronto. Esse carro, muito em breve, estará finalizado. Vocês vão ver no vídeo de quarta-feira esse projetão. Vamos lá, que eu vi que tem mais uma coisinha legal pra mostrar lá na frente pra vocês. Chegando aqui, mais uma joia. Um astrão, zero bala. Zero, zero. Zero de lata. Novo, 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 novo de tudo. Parece que saiu da montadura agora. E agora, com o nosso toque, então, A interna, mas, meu, Olha esse carro, olha o painel, que novo. Os acabamentos plásticos. Acabamento de porta. Soleira. Parabéns ao dono, viu, velho? Muito bem cuidado, seu carro. E agora, com o nosso toque, Mais maravilhoso ainda. Esse aqui, Foi feito bem parecido Com o que a gente fez pra Auto Super. Há um tempo atrás, pra quem não lembra. Então, tá aqui. Costurinha STI na área central. Uma gravatinha Da GM aqui. Tanto no dianteiro, Quanto no traseiro. Ah, volantinho também feito, né? Zeradinho. Tudo aqui. Bancão traseiro. Também. Astra é facinho de desmontar, né? Facinho, né? De tirar, né? Os banquinhos do Astra. Parafusos todos espalhados. Nunca vi, né, velho? Precone a gente pegar um Astra Que os parafusos tiver bom pra tirar o banco. Já teve Astra que a gente teve que tapeçar o banco dentro. Falei, lembra? Tempo atrás que a gente não conseguiu tirar, A gente teve que tapeçar o banco dentro? Deve que tapeçar o banco no local. Astra é bem chato de tirar os bancos do carro. Olha isso aqui. Foi tudo certo. Já está trimando de montar. Quem sabe o tapetinho aí, hein? Depois, hein? Esse tapetinhozinho nosso é top, hein? Então, fiquem com os takes. Vê se é afinal também. E aqui do dia de hoje, Tá bom. Vamos ver o que mais vem essa semana. Continuando mais um vídeo. Um dia maravilhoso aqui na nossa semana Na tapetaria Leblon. E olha só esse Renegade, velho. Que coisa linda essa cor. Tá com um kitzinho de adesivo, né? De longe eu achei que ia estar escrito Mopar. Kitzinho de adesivo. A Jeep adora oferecer esses packs de adesivo, de cor diferente e tudo mais. Mas bem bonita. Tá zero bala. Rodinha preta. Veio direto da consola era pra cá. Já está desmontadinho. Banco lateral e volante. Consolezinho também tá sendo feito. Esse aqui, bem da hora. Vai estar com a nossa costura Monique. Uma costura bem diferente. Que você olhando, às vezes, no mostruário, não transmite o quão da hora é. Mas quando você vê montado no carro, fica muito linda. Já já vocês vão conferir os takes desse Renegade lá. Vamos ver se os pontos estiverem lá dentro. Eu já mostro pra vocês também. E aqui, um Yaris. Yarisinho aqui. Sem muita firula. Vamos fazer apenas com a cor da linha no azul. Vai ficar bem legal. Yarisinho, a galera gosta também de brincar com a cor da linha. Puxando pro azul. E vai ser o caso desse aqui. Então, vai ser pretinho. Tá fazendo banco e volante. E lateral. Lateral já tá colocada no lugar. E já já vai vir aí com o seu pês-ponto azul. Se eu não me engano. Onde fica o macaco do Yaris? Embaixo do banco do motorista? Diferente. Geralmente é no porta-malas, né? Será que faz muito barulho dentro do carro isso? O macaco geralmente é um barulho. Por isso que fica no porta-malas. O Mondo eu já mostrei pra vocês. Não tem muita mais atualização. O Grand Blazer também. Já mostrei que rolou nessa semana. Olha essa joinha aqui. Que está saindo também. T-Cross. Todo no nosso Ice Color. Que é a nossa cor mais clara de todas. Olha que lindo que ficou esse banco, velho. Painelzinho pintado na mesma tonalidade. Pra harmonizar. E os acabamentos ali. Do lado também da porta. Ó, a mesma coisa. Tá vendo? Então esse acabamentinho pinta porque ele emenda ali, né? Olha lá. Como ele fica juntinho. E dá essa harmonização com o resto do carro. Volantezinho feito com a linha na cor do banco. E os charmes, né? Os miminhos, né? Olha aqui. Nosso lixinho pra combinar. O apoio de braço com o porta-objeto também revestido. E agora isso aqui é a coisa mais linda desse carro, né? Tô apaixonado. Me desculpa aí. Mas tô apaixonado mesmo pelo meu brasão. Já já vocês vão conferir. Então, os takes desse Cross pronto. Do Yaris pronto. E do Renegade pronto também. Então é isso, galera. Confere aí os takes. Já deixa nos comentários qual foi o que vocês mais gostaram. E agora que eu vi aquele T-Cross. Quer ver a escolha do alemão? Que é bem parecida com aquela configuração de costura? Se liga aqui e assiste lá. Já falo que você gostou também. Se liga aqui e assiste lá. Se liga aqui e assiste lá. É isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Antes disso, deixa eu dar um spoilerzinho do banco do Mondel pra vocês como ficou. Coisa linda. Só spoilerzinho. Vocês vão conferir no vídeo de quarta. É isso aí. Galera, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente. Vídeo toda segunda e quarta às oito horas da noite. De segunda, mais nesse formato de vlogão. Quarta-feira, tentando trazer sempre um Project Car diferente aí. Esse vídeo aqui, lembrando que é sempre pra trazer o máximo de opção e variedade que a gente tem feito aqui. Um pouco do nosso dia a dia. Pra despertar a criatividade de vocês aí. E o que vocês querem fazer no carro de vocês. Galera, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Se você viu algum amigo que tem um carro desse que apareceu no vídeo. Compartilha com ele aí. Pra ele ver como pode ficar o projeto dele. Muito obrigado. Quer assistir mais um dia de vlogão? Clica aqui e assiste lá. Valeu galera. Até a próxima. Se inscreve, deixa o like. Valeu.